Pessoal, tudo bem com vocês? Mais um Papo Inteligente com o Gêmeo da Medicina. Hoje, com um convidado especial que irá abordar neuroquímica associada com a profissão biomédica e a atuação do biomédico nessa área tão brilhante, que será falado com muito carinho com o nosso convidado. Quem é o convidado de hoje, Marcos? Então, o convidado de hoje, agradeço a presença dele, é o professor biomédico Felipe Mendes de Araújo. Então, ele é biomédico, formado aqui em Filipe Santana, tem mestrado pelo grande programa multicêntrico de Biologia Molecular e Bioquímica, ou Biologia e Biologia Molecular, e agora ele está terminando fazendo o doutorado dele em Imunologia pela Universidade Federal do Bahia. Então, ele veio aqui hoje para falar um pouco sobre essa área de neuroquímica e o profissional biomédico. Então, Filipão, fala aí um pouco o que enlumbrou você atuar nessa área de neuroquímica, nessa área de pesquisa que o profissional biomédico pode estar atuando. Bem, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite ao gênero da Biomedicina por fazer esse trabalho tão belíssimo aí de popularização da ciência, divulgação da ciência e da área de saúde, e o que me motivou mesmo a seguir a área de pesquisa é a verdadeira curiosidade inata de um pesquisador. Desde o início da faculdade, que eu sempre quis, desde o semestre já estava muito bem decidido que eu queria seguir essa área de pesquisa, e ao longo do curso eu fui galgando, né, engolçando o currículo e buscando mais e mais conhecimento para quando eu conseguisse terminar a graduação de Biomedicina, já entrar diretamente na área de pesquisa e foi o que eu consegui. Logo após a finalização do curso, eu já entrei como mestrando no Programa de Pós-Graduação em Bioquímica e Biologia Molecular e já como membro do Laboratório de Neuroquímica como estudante de mestrado. E hoje, você trabalha com o que, Filipe? Você faz experimentos, você faz que tipo de técnicas você utiliza hoje para vir a ter bons resultados como você vem obtendo hoje no doutorado? Bem, hoje basicamente a minha pesquisa, ela é focada na compreensão da fisiopatológica da doença de Parkinson. A gente busca entender como é que funciona a fisiopatologia dessa doença com foco no aspecto inflamatório, neuroinflamatório, para ser mais exato. Então, no laboratório, nós executamos técnicas da Biologia Molecular, técnicas relacionadas à bioquímica, de análises bioquímicas e técnicas imunológicas. A gente busca elucidar quais são os mecanismos associados à fisiopatologia da doença de Parkinson, quais são as funções neuronais associadas a essa doença e qual o papel do sistema imune dentro desse contexto fisiopatológico. Então, você pode perceber, pessoal, que todo o estudo dele vem desde aquelas disciplinas básicas que vocês podem observar que você estuda durante a graduação. Então, desde a disciplina com Biologia Celular, porque para atender um neurônio você tem que entender toda a sua estrutura. Biologia Molecular, porque ele realiza técnicas de DNA, de expressão gênica, de RNA, imunologia, patologia, fisiologia, então, bioquímica. Então, são diversas áreas que você sabe que é dita as básicas da área de saúde, mas que você tem que ter esse arcabouço teórico-prático para realizar as pesquisas aplicadas como o professor Filipe Mendes vem fazendo hoje. Então, Filipe, você acha que qual foi a maior dificuldade para poder entrar nesse mundo da pesquisa nessa área da neuroquímica? Olha, a maior dificuldade foi conseguir, inicialmente, ingressar no programa de mestrado. Essa era a primeira etapa, a etapa mais desafiadora, né? E você conseguir vir de fora de uma instituição que não é a sua instituição de formação e conseguir adentrar, primeiro, em um laboratório, né? Em um grupo de pesquisa que já está com o seu corpo docente, com o seu corpo de estudantes, de centros já formados, e você conseguir entrar nesse laboratório com o estudante e ingressar num programa de mestrado, para daí, assim, a partir disso, conseguir elaborar a sua pesquisa, desenvolver todo o seu projeto. Então, esse é um desafio muito grande. E, a partir dessas dicas todas, eu peço que você aconselhe a todos que estão assistindo aí, desde profissionais biomédicos, estudantes, da importância da busca contínua, né? Do conhecimento, certo? Que é gerado cada dia, certo? Que você está aprofundando a cada congresso, a cada evento científico. Você concorda que nessas buscas, certo? Incessante, né? Como biomérico, como profissional, né? O que faz você crescer cada vez mais, né? Como biomérico, você sempre meijou ser um grande pesquisador, buscar atuar e atuar com precisão, com qualidade na área de neuroquímica. Olha, o segredo é você ter o foco. Você ter o foco no seu objetivo e você saber muito bem o que você quer. Então, como eu falei anteriormente, desde o terceiro semestre, eu já sabia que eu queria ingressar na área da pesquisa. Então, eu foquei, ao longo da minha graduação, chegar à minha pesquisa. Então, todo esse foco envolveu não só a dedicação em sala de aula, certo? Uma dedicação nas disciplinas básicas e nas disciplinas mais complexas, mas também uma dedicação nos eventos extra-faculdade, certo? Então, eu sempre fui muito ativo em participação de congresso científico, apresentando trabalhos, inclusive, participação de monitorias, participação de estágios. Então, eu sempre me dediquei muito nesse sentido, tanto é que eu já saí da faculdade com um currículo bem endossado para conseguir ingressar de maneira muito satisfatória na área da pesquisa. Então, pessoal, está vendo? Então, quando a gente solicita que o estudo, o foco, a determinação tem que ser imediato, tem que ser o tempo todo durante a graduação, é isso como o professor Felipe Mendes, o biomédico, aqui falou. Então, muito obrigado pela participação de todos vocês, apresento todos vocês. Agradecer ao Felipe Mendes pelas excelentes dicas e contar um pouco da sua história, que o biomédico serve de exemplo para qualquer outro profissional de saúde, tanto a nível de diagnóstico, de pesquisa, tratamento e prevenção. Então, acompanha aí, continue acompanhando o Papo Inteligente com o Gênero da Biomedicina. Então, daqui a 15 dias tem mais outros. Então, curta lá o Instagram, o Facebook e o YouTube. Então, estamos aqui. E aí, Carlos? Pessoal, não esquece de seguir também o blog, né? www.gmedamedicina.com.br Um grande abraço a todos. Até a próxima. Abraço, tchau. Não, tu não precisa gritar, não. Mas só fale quando que o tomorei estressou você e você da caletão de voz. Vá. Não, tu não precisa gritar.